Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje temos aquele quadro, Flash Porção dos Anjos, onde eu vou apresentar para vocês estes quatro rótulos aqui, Bruehleid, conhecem, já provaram-se o uísque. Então pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais um Flash Porção dos Anjos. Olá pessoal, eu sou o Patrick Goulart, como falei na introdução do vídeo, hoje é dia daquele quadro que o pessoal gosta bastante, Flash Porção dos Anjos, um vídeo mais rápido, onde eu vou apresentar para vocês estes meus quatro rótulos aqui de uma destilaria que é muito legal, que é a Bruehleid. Vocês já conhecem, já provaram algum uísque deles? Então aqui a gente tem o The Classic Lady, temos o Barley 2009, Barley 2012 e Barley 2013. São os quatro rótulos que eu trago para vocês hoje. A Bruehleid, que ela é interessante, porque ela é uma destilaria de Iceland, porém ela não produz os turfados para essa série aqui. Os turfados deles são os Port Charlotte. Então essa linha da Bruehleid, Classic Lady, todos que vêm na sequência com os anos, esses anos na verdade, 2009, 2012, 2013, são os anos da safra, digamos, da destilação da safra específica daquele ano, da cevada que eles escolheram naquele ano. Então a gente aqui pode até fazer um paralelo com o vinho, vinho safra tal, de tal ano. Esses whisks têm essa característica pelo terroir. Eles trazem que o terroir do uísque vai ser de acordo com o que a gente conhece, o terroir do vinho. Então isso é bem legal, é algo bem fora da curva. E eles são, digamos, os pioneiros em fazer esse estudo de terroir do uísque. Então aqui a gente tem quatro rótulos, todos eles com 50% de ABV, e todos eles acabam não sendo turfados. Até eles trazem aqui, um pitted. Então ele não é turfado, é um Weasla Single Mouth Scotch Whisky, e todos com 50%. Hoje eu vou dizer pra vocês algo diferente aí, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. Isso aqui, gente, essa é uma régua de degustação do mês de janeiro agora, aqui da porção dos anos. Até se vocês ficarem interessados em saber como são os nossos cursos de degustação de água, comentem aí que eu respondo vocês, explico direitinho como funciona. E esse quarteto aqui, essa régua, né, é do mês de janeiro, só que eu não vou fazer review de todos eles. Então eu vou fazer algo um pouco diferente. Vocês entrem no nosso Instagram aí, é arroba pdanjos, tá? Vocês achando nosso Instagram, passa aí no vídeo o Instagram. Vocês achando Instagram, vocês vão achar hoje, já vai estar lá uma votação pra vocês escolherem um dos quatro. Qual vocês querem um review? Plastic Lane 2009, 2012 ou 2013? Vocês escolhem um deles, e os membros apoiadores lá no nosso grupo do WhatsApp escolhem o OU. Então a gente vai ter dois reviews abertos aí, vocês vão acabar escolhendo um e os membros apoiadores escolhem o outro. E aí eu pego e faço o review completo desses rótulos pra vocês, tá bem? Então corre lá, vai lá no nosso Instagram e vota, lembrando que a votação fica aberta apenas 24 horas, né? Pessoal, nosso flash foi esse, espero que tenham gostado. Deem um like aí, comentem, perguntem as dúvidas que vocês querem a respeito dos nossos cursos, que eu vou responder pra vocês. Agradecer a audiência e a paciência de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!